Oi gente, tudo bem com vocês? Lávidas começando aqui mais um vídeo para o canal. Esse vídeo de hoje é metade e metade, porque o que acontece? Eu fui no atacadão de última hora, não programei fazer compras, estava lá em catalão com o Edivan fazendo outra coisa, resolvi passar no atacadão, ia pegar umas coisinhas e virou a compra do mês. Daí não deu para mostrar porque ele vai trabalhar agora à tarde, né? Então a gente fez tudo correndo, mas eu coloquei tudo ali na bancada e vou mostrar para vocês e o valor que deu. Bora lá! Então eu coloquei aqui em cima da bancada os itens de geladeira, os itens assim, né? Que tem que ir logo ali para a geladeira. E aí eu vou mostrar para vocês aqui esses itens molhados, vamos dizer assim, depois o produto de limpeza e também os produtos, né? A compra toda, né? Ó, tá aqui. Então vamos lá. Dois desse aqui, ó, empanadinho, né? De frango. Um suco de laranja, um suco de uva. Saquinha de pão de queijo. Biscoito de queijo, ó. Aí aqui eu peguei dois desse aqui, ó, iogurte com morango. Esse aqui é com pêssego, que eu amo pêssego. Dois gregos, que esse aqui tem ameixa no fundo. É uma delícia. Muito bom ele, viu? Dois cartelinhas dessas aqui, ó, do Chandelle. É porque o Edivan comeu um, ó. Aí são oito. Aí tá aqui. Um requeijão tirolesa. Um desse aqui para o Nicolas. Nem sei se ele vai querer, mas se ele não quiser eu tomo. Porque ele não é muito fã, não. Ah, foi dois de pêssego, ó. O outro tá aqui. O chamito, né, que ele gosta muito. Manteiga. Essa manteiga aqui, ó, manteiga de primeira qualidade. Uma margarina para fazer biscoito, bolo. Banha de porco, peguei lá mesmo, porque eu já vi pronto lá. E eu gosto dessa, né, mas eu gosto de comprar aqui no açougue da cidade. Uma salsicha. Dessa aqui, perdigão. Fazer um cachorro quente. Calabresa, um pedaço de bacon, ó. Tá bem bonito. R$6,94. Massa de pastel que não pode faltar, né. Porque aqui em casa amamos. Presunto. R$7,80. Mussarela. R$14,61. Duas lasanhas de bolanhas, ó. Uma, duas. Aqui. Aqui nós pegamos, tá dando um reflexo aqui da luz, né. Essa linguiça de frango, diz que é muito boa, ó. Pra gente experimentar. O Edivan pegou esse tantão de linguiça aqui, ó. Coxas. Porque o Edivan ama coxas. Aí ele pegou sacão de batata de dois quilos, ó. Batata, né, de fritar. Isso aqui é um pernil, gente, ó. Pernil de porco já temperado. Aqui é coxinha da asa. Nós amamos. Três desse daqui, ó. Costelinha, né. Temperada, que eu gosto. Faço sempre três. Aqui também é, ó. Coxa e sobrecoxa desossada. Olha. Muito bom. Vamos... O Edivan que pegou. Vou fazer, né. Deve ser muito bom. Não tem osso. Outra coxa e sobrecoxa. Vocês já viram, né. Que ele ama coxa e sobrecoxa. Ele saiu pegando todas que tinha lá. E aqui é o filézinho de peito. Que nós amamos aqui em casa, né. Daí eu peguei dessa marca aqui. Agora eu vou guardar isso aqui rapidão na geladeira. Porque tá descongelando. E volto com vocês. Vocês me perguntam muito dessa geladeira. Se ela é espaçosa, né. E sim, gente. Ela é. Tá bagunçada. Porque eu não programei de fazer compras, né. Mas, ó. Coloquei aqui suco. Coloquei as coisinhas aqui. Aqui é a gaveta de frutas, legumes, ó. Que eu vou arrumar. E aqui embaixo, ó. Ela é bem espaçosa, ó. Ó. Praticamente cabe todas aquelas... Olha o tanto de coisa aqui, ó. Cabe muita coisa aqui. Niko chegou ali. Aqui também, ó. Pão de queijo. Ó. Tudo aqui. Tá vendo? Ainda sobra muito espaço aqui pra colocar mais coisas, ó. E aí é bem espaçosa, gente. Bem espaçosa. Só que tá bagunçada demais. Então, coloquei tudo aqui na bancada, ó. Gente, tá um pouco escuro. Porque ainda não estalou a luz aqui. Então, eu tô fazendo aqui, ó. Uma gambiarra, né. Pra mostrar pra vocês. Ó. Lá eu peguei só um pouquinho de tomate cereja. Deu R$5,52. Um pouquinho de mexerica. Ó. Não sei o valor. Cadê? Aqui, ó. O quilo tava R$5,99. Um punhadinho de alho. Eu gosto de comprar alho por semana. O alho, gente, tava a R$26,49. Aqui na minha cidade é R$29. Daí eu peguei o alho. Aqui eu peguei esses dois biscoitinhos pro Nicolas, ó. Clube Social. Também gosto de comer de vez em quando. Um original e um pizza. Um biscoito recheado assim. Só peguei um, gente. Porque se aqui em casa tiver muito desses doces, aí come muito. Então, eu prefiro não pegar, né. Nem pelo valor. É pra não comer tanta besteira. Aí, dois desse aqui. O Nicolas gosta desse daqui. Eu peguei dois pra ele. É daquele grande, né. Dois desse daqui, ó. De churrasco, ó. Esse aqui é aquelas torradinhas, né. Muito boa. Um Nescau. Sucrilhos. Batata palha. Pão na chapa. Só que o pão amassou todinho ali na sacola, gente. Mas, ó. Chega tá torto o bichinho, ó. Ai, eu amo esse pão, gente. Ele tem um cheiro de pão na chapa. É muito bom. Aqui, uma bisnaguinha. Ó. Bisnaguinha, pãozinho, né. Bisnaguinha. Eu peguei esse salgadinho. Eu chamo de salgadinho. Aí, eu tava assistindo o vídeo de uma youtuber, que eu gosto. Aí, ela falou assim, que... Aí, ela pegou, né. E falou assim, ah, eu comprei umas pipoquinhas pro meu filho. Achei tão bonitinha ela chamar esse aqui de pipoquinha. Porque ela é daqui de Minas. E eu sou goiana. E eu chamo de salgadinho. Pipoca, eu chamo aquela pipoquinha doce, né. Como é que você chama aí na sua cidade? Pipoquinha, salgadinho. Tem outros nomes, não tem? Em outros locais. Me conta aqui, que eu fiquei curiosa depois que eu ouvi ela falando. Aí, um desse de requeijão. Dois de requeijão, que eu gosto muito. Um natural, que eu gosto. E esse outro aqui, ó. É de galinha. Só que eu peguei cinco. Mas um abriu lá na hora que eu tava passando o caixa. Abriu aqui, aí eu deixei, né. Não trouxe. E o Edivan gosta assim também. Aí, aqui, ó. Um guardanapo de papel toalha. Um guardanapo desse. Aqui, três. É, desse aqui de café. Três corações forte, né. Ele é o mais barato, gente. E ele é muito gostoso. Aí, a gente pega dele mesmo, né. Um fermento químico pra bolo. Um extrato de tomate. Porque eu não vi o valor lá. Eu peguei só um pequenininho assim. Porque eu peguei dois molhos com pedaços. Dizem que é muito bom. Essa marca. Então, eu peguei. Vocês já usaram desse daqui? Aí, tá assim, com pedaços. Eu falei, ah. E dizem que ele tem pouca química, sabe. Aí, eu falei, ah. Vou experimentar, né. Vamos ver, né. E aqui, ó. Foram dois. Um ketchup dessa mesma marca, ó. Bacon e cebola. Eu nem reparei isso aqui, gente. Eu peguei. Eu fiz essas compras tão rápidas. Que eu nem filmei pra vocês, né. E eu nem vi aqui, ó. Bacon e cebola. Ah, mas caramelizada. Ai, tomara que seja bom. Porque eu peguei achando que era o normal. Mas deve ser bom. Uma maionese. Três saquinhos desse de milho. Dessa vertinha, né. Eu chamo isso aqui de milharina. E como é que vocês chamam aí? Esse aqui não contém o glúten, né. É farinha de milho flocada. Pra fazer cuscuz e fazer bolo. Daí eu peguei três. Porque da outra vez não tinha. Dois saquinhos desse aqui, ó. De pipoca. Mês passado eu esqueci de comprar. Então eu já comprei dois. Gente, eu tô pegando agora, assim, pequeno de açúcar. E tá dando o suficiente. De dois quilos. E o de arroz também. Eu tava jogando muito arroz fora. Sabe? Rertinho de arroz, retinho. Ai, às vezes eu congelava e não usava. Eu falei, agora eu vou comprar um pacote pequeno. Que aí vai me obrigar a fazer a quantidade certa. Porque aqui em casa um copo daquele grande de arroz. A gente almoça e ainda sobra pra janta. Aqui em casa a gente come pouco, sabe? Um macarrão penne. Que eu gosto de fazer receitinha. Um macarrão número oito. Aqui, ó. Número oito, né. Espaguete. Dois feijão desse daqui, dona D. Esse mês eu peguei ele. Porque ele tá mais clarinho, né. Eu gosto do tio Chico. Mas aí eu vou colocar ele na água antes de cozinhar, né. Aí ele cozinha rapidinho. Quatro cremes de leite, tá lá. Aqui, ó. Um leite condensado. Que é aqui em casa. Agora eu tenho que esconder o leite condensado. Porque os meninos abrem e comem puro. Aí quando eu vou fazer receita, eu não tenho. Eu trouxe só um pra fazer a receita. Já pra esse final de semana. Porque agora eles ficam abrindo, comendo e botando na porta da geladeira. Não tem problema em abrindo com o meio. Só que quando eu procuro pra fazer a receita, eu não acho, gente. Pra fazer receita, quando eu penso que tem, não tem. Mas faz parte, né. Dois vidros, assim, de óleo. Porque é pra fazer bolo, fritura. E como tava cinco e pouco, eu peguei logo dois. Mas eu faço comida com a banha de porco, né. E aqui, gente, é aquele pão gostoso. Pão francês. A gente passou lá no mercado que vende esse pão, ó. Ele era aquele mais maçudinho. Mas não foi no supermercado. Mas a gente comprou. Aí agora eu vou mostrar pra vocês. Vou guardar esse aqui e mostrar o produto de limpeza. E, gente, ontem eu não consegui ir. Ir lá em Catalão. Comprar as caixas organizadoras. Ontem eu trabalhei muito. Ontem eu tava muito cansada. Eu acordei tarde ontem. Eu até falei lá no Instagram. Tava me sentindo muito cansada. Muito desesgotada. Aí, quando foi hoje, aqueles dias de mulheres, né. Aí hoje eu tô com cólica, dor de cabeça. Aí a gente foi em Catalão resolver o negócio do carro. E resolveu fazer compra de última hora. Eu só ia pegar algumas coisas e virou uma compra do mês. Aí eu falei assim, ah, não vou filmar não. Porque senão vai filmar correndo. Não vai ficar legal. Então eu tô filmando aqui em casa pra mostrar pra vocês. Não deixar vocês sem a compra do mês, né. Daqui de casa. E vou mostrar os valores também. Aí vocês me perdoam. Porque foi tudo assim sem programar. Tá bom? E eu não... E aqui tá bagunçada ainda debaixo da pia. Eu consegui lavar ali a sala. As coisas que eu ainda não consegui. Mas é isso mesmo. Eu trabalho... Eu fico em casa. Mas como eu trabalho, então eu fico muito tempo, né, atendendo e tal. Enfim. Vou colocar ali na mesa agora os itens de higiene. Coloquei aqui em cima da outra mesa. E vou mostrar aqui pra vocês. Um desigordurante desse aqui. Uau, gente. Que é muito cheiroso. Muito bom mesmo. Eu gosto. Um limpa alumínio. Um desinfetante lá pro banheiro. Esse aqui é muito cheiroso também. Esse aqui perfume. Gente, muito bom. Quatro detergentes limpaul. Já falei pra vocês, né. O limpaul espuma muito. Esse de lavanda aqui, ó. É maravilhoso. Um lavanda. Um neutro. Um de coco pra roupa. E esse aqui também pode ser pra louça, né. Que eu uso pra lavar o banheiro. Lavar carro. Lavar vasilha. Agora limpar o chão, né. Também esses pregadores de roupa aqui, ó. Só tinha um desse. Eu gosto desse. Só tinha esse lá. Aí eu fui obrigada a pegar desses aqui, né. Daí peguei aqui quatro pastas de dente da pequena. Quatro sabonetes desse daqui. Um de coco. Esse aqui antibactérias. Esse também antibactérias. Muda a fragrância, né. O cheirinho dele é muito bom. E esse aqui é de amêndoa doce. Eu gosto desses cheiros aqui. Um sabão em pó. Desse aqui de 1,6 kg. Apesar que a gente comprou ontem. Mas, gente, aqui em casa lava muita roupa. Não sei se é por causa da obra. Lava muita roupa. Um shampoo e condicionador. Que ainda temos ali no banheiro. Olha o tamanho dessa aqui boa, gente. Olha o tamanho. Peguei logo esse tamanzão aqui, ó. 6,1. Porque aí eu uso lá no banheiro, no cimento, uso na roupa. E aí eu uso muito, né, gente. Então eu acabei pegando dessa grandona aqui, tá. O amassante também. Peguei esse aqui que tava na promoção. E ele é um litro e meio do grande, ó. Ele tava 21, parece. Acho que era. Não, quanto que era? 24, né, amor? 24. Esse grandão aqui aí eu peguei. Porque fazendo as contas dava melhor. Amor, água tá fervendo. Fósforo. De limpar... Esse algodãozinho de limpar o rosto, sabe? Que o meu tá acabando. Um esmalte dessa cor. Apesar que eu acho que eu tenho essa cor. Mas acho que tava no final. Desse aqui é o... Cadê? Não tem o nome. Tem aqui o nome dele. É... Compaixão cremoso. Muito bonita essa cor. Ah, gente. Ele nas compra eu esqueci de mostrar, ó. A goiabada. Peguei essa goiabada. Que eu quero fazer bolo com goiabada. Também aqui, ó. Um koala, né? De spray, lavanda pro banheiro. Lá eu tô usando um. Só que é um azul. Mas dessa vez eu peguei esse aqui. De lavanda. O Edivan pegou essa pasta aqui, ó. De passar no carro. Né? Esse negócio de silicone, né? Que dá brilho. Deixa eu virar assim. Daí ele pegou esse daqui. Aqui tem protetor de ar. Absorvente. E papel higiênico desse aqui, ó. Com 12. Daí eu peguei esses potinhos aqui. Esse potinho San Remo é muito bom. Ele veda mesmo, assim, sabe? A tampinha é excelente. Eu gosto bastante. Daí eu peguei esses pequenininhos pra congelar feijão. E esses maiores, porque eu gosto de colocar comida na geladeira. E hoje eu até tive que colocar panela na geladeira. Porque os meus desse daqui, acho que foi quebrando, sumindo. Aí não tem o suficiente. Aí eu peguei esses três aqui, ó. Aí agora eu vou mostrar pra vocês o valor da compra. Ó, gente. De desconto. Porque eu uso o aplicativo. Aí pego lá os itens de promoção. Deu R$19,84. Né? Porque tem... Os atacadão costumam ter o aplicativo que você baixa no celular. E você põe o CPF. Aí se você pega os itens que tá de promoção, aparece o desconto aqui, ó. Tá vendo? Então é muito bom, né? Aí agora eu vou mostrar aqui pra vocês quanto que deu a compra. Ó. A notinha aqui, enorme. Enfim. Aí o valor total tá aqui, ó. Valor. Aqui, ó. Deu R$1.018, né? Não. Aqui, ó. Ah, não. Esse aqui é o Pix, né? Que fez. Aqui, ó. R$942,43. Aqui, ó. Na data de hoje. De R$19,04, né? Pagamos R$942,43. Né? Aí com aquele desconto aqui já, né? Incluso, ó. Esse desconto de R$19,84. Então esse foi o valor das nossas compras. O que vocês acharam? Com tudo que eu mostrei aí. R$942,43. Ficou caro ou ficou barato? Eu tô aqui rodando na cozinha, tentando achar um lugar com a luz, né? Leva a luz pra lá, traz pra cá. Mas quando está lá a luz aqui, vai ficar muito bom, né, gente? Vai ficar ótimo. Gente, eu tô derretendo de calor. Que foi uma correria. Foi um negócio tão assim, rápido. A gente almoçou, já saiu de casa. Foi muito rápido. Porque o Edivan já tá aqui fazendo um cafezinho dele pra ele trabalhar. Já escureceu hoje. Eu achei que escureceu muito rápido. Nem às sete da noite ainda é, amor. Não, né? E já tá muito escuro, ó. Eu achei que escureceu muito rápido lá fora. E agora eu vou guardar essas compras aqui, né? Vocês viram aí o valor. Me fala se vocês acharam que foi uma quantidade de coisas boas, se não foi. É porque a gente pega muita promoção, assim, de frango, carne de porco, linguiça. Aí eu peguei esse mês, peguei uns biscoitos, né? Pão de queijo, biscoitinho de queijo pra usar na airfryer, né? Lasanha, batatas, frita. E, gente, eu nem calculei. Saí pegando. Saí pegando porque fiz compra com pressa, com muita pressa. Então é isso, tá? Daí comenta aqui a base, se você achou caro, se você achou barato, como é que tá aí na sua cidade. Tá bom? Oi, gente, tudo bem? Domingou por aqui. Hoje é domingo. Acho que hoje é dia 21 de abril de 2024. Tô falando aqui a data pra vocês, pra gente registrar. Já tô aqui preparando almoço. Coloquei um franguinho ali na airfryer. Tô cozinhando feijão. Fazer um arrozinho. E vou ver o que eu vou fazer mais. Bora continuar aqui esse vídeo, né? Vocês viram aí que eu fiz as compras. Não filmei lá no atacadão porque tava muito corrido. Mas filmei pra vocês aí os valores, né? E hoje vou mostrar um pouquinho aqui do nosso dia. Vai deixando o like e bora pro vídeo. Oi, inscritas. Tudo bem com vocês? Tá na de bike, né? Tô lá, minha bike. Mas tô cansadão. Meu amiguinho vai chegar daqui a pouco, tô animada. Mas vai brincar. Tô animadão, hein? Muito bom. E, gente, já não esqueça desse seu like, você vai ver o meu canal. Eu esqueço. Bora lá. E, gente, já não esqueça desse seu like, você vai ver o meu canal. E, gente, já não esqueça desse seu like, você vai ver o canal. E, gente, já não esqueça desse seu like. E, gente, já não esqueça desse seu like, você vai ver o canal. E, gente, já não esqueça desse seu like, você vai ver o canal. E, gente. E, gente, já não esqueça desse seu like, você vai ver o canal. E, gente, já não esqueça desse seu like. Eu ia comprar uma coisinha com esse negócio. Eu ia comprar uma coisinha com esse negócio. Um negócio bem bonito. Tá bem... Mãe, eu ia comprar uma coisinha com isso. Ah, não sei. Ah, não sei. Mãe, eu ia comprar uma coisinha com isso. Mãe, eu ia comprar uma coisinha com isso. Música 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 E eu estou sem panela grande Aí eu vou comprar um jogo de panela Se vocês tiverem sugestões de jogo de panela de cerâmica que seja bom Coloca aqui nos comentários para mim Eu quero comprar um jogo, né? Porque essas panelinhas já não estão dando mais, né? Essa aqui é preta sim porque é da época lá do barracão, né? Do fogão a lenha do fogão a lenha Pronto, agora eu vou deixar esse feijãozinho apurar O arroz está finalizando Já fiz uma linguiça, um frango na e-fry Vou colocar batata na e-fry E vou fazer uma salada Lata, produto de limpeza, produto de limpeza, produto de limpeza Olha, olha, olha gente Gente, que feijão maravilhoso, ó, bacon, calabresa, cheiro verde, ó, que delícia. Aí aqui, ó, eu fritei uma linguiça, coloquei aqui e aqui o frango, ó. Muito bom, né? Agora eu tô finalizando o arroz e vou fazer uma salada. E aí, ó, eu tô finalizando o arroz e vou fazer uma salada. E aí, ó, eu tô finalizando o arroz e vou fazer uma salada. E aí, ó, eu tô finalizando. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó, eu tô finalizando. Ó, eu tô finalizando. E aí, ó E aí, ó. E aí, ó, eu tô finalizando. 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 o resto de obra. Não arranha. É igual box de banheiro. Não arranha passar bombril seco, fogão também. Aí pode passar, viu, gente? Gente, barulhinho da máquina. Eu passei o bombril seco em tudo. Agora eu vou vir lavando com a bucha que não risca e com detergente. Aí eu passei o bombril seco pra tirar o resto de obra, de tinta. Aí agora eu vou lavá-la. I need a minute to think or maybe to cause yesterday I lost control and said some things I felt that you should know. I need a day to clear my mind and leave it all behind. it's gonna be okay no matter come what may I'm gonna set things straight tomorrow I let my worries let me sweep away there'll be another day tomorrow I keep repeating the same mistakes essa minha cozinha gente é uma faxina eterna não consigo terminar olha lá a gamberra da luz tô terminando a última roupinha ali que eu quero adiantar amanhã segunda-feira eu quero adiantar hoje hoje a gente não saiu pra passear nem nada e aí eu tô aqui faxinando a janela aí tô faxinando aqui em cima aí vou faxinar ali embaixo mas como tá sem luz assim não tá uma luz boa aí nem vai dar pra eu ficar gravando pra vocês mas vamos ver quando eu terminar ali eu vejo se eu consigo mostrar pra vocês basicamente foi isso também né gente fui lá fiz as compras dia seguinte né fazendo aqui a arrumação e eu quero mostrar pra vocês que a gente inclusive já até chupou sabe o que? cana olha como tá ficando bonita a casa olha lá fica bonito né gente ó quando vir um telhado descendo ali ó vai ficar muito lindo o telhado é diferente o modelo aí vai tirar essas tábuas nossa vai ficar muito bonito e esse barracão sai daqui ó que a garagem né o carro vai entrar aqui ó aí vai lá pra garagem legal né olha aqui o tamanho da cana tá enorme a cana ó aí ontem o Edivan o Nicolas falou papai descasca a cana pra mim aí descascou ó olha aí que coisa boa gente ó muito bom muita cana ó aí agora temos cana né ó gente aqui o barracão vai sair né pra entrar o carro lá ó aí o portão vai ser aqui né aí eu estendi roupa aqui mas gente olha que dia lindo olha que dia lindo fim de tarde né aí aqui ó fica a ferramenta aqui ficava meu fogão a lenha né agora fica ainda tá ali o fogão a lenha aqui fica cimento fica a ferramenta ó mas vai sair daqui aqui foi minha cozinha durante um tempo quem não sabe da história volta nos vídeos aí no canal que vai entender que era minha cozinha era aqui improvisada porque só tinha um quarto e um banheiro lá né e agora já estamos assim ó né e aqui gente olha o tanto de quiabo essa semana eu esqueci de colher o quiabo olha o tamanho que ficou esse aqui tem que colher ó esse esse eu vou até olha aquele ali já passou eu vou até pegar uma faquinha lá pra colher esses que ainda dá gente que quando ele dispara a da quiabo não para não é muito quiabo ó olha onde nasceu daquela florzinha olha isso que linda ó voou pra cá e nasceu aqui e aqui tá um mato que só aqui no terreno do lado ó o tanto de quiabo aí esses aqui já tá duro olha o tanto gente eu simplesmente esqueci de vir colher vou pegar uma faquinha lá pra colher e eu queria mostrar pra vocês o pôr do sol ó olha lá bem bonitinho hoje foi um dia de sol ó gente o tanto de quiabo que vai sair aqui bastante quiabo vai sair aqui ó aqui também olha só então tem demais ó aqui ó um pezinho de quiabo ó o tanto de quiabo aí eu fui esqueci que pena né mas tá bom né eu acho interessante olha lá que bonitinho é bem pequenininho o pé ó eu acho interessante uma coisinha que a gente planta a gente já colhe né muito bom muito bom mesmo eu fico feliz agora eu vou finalizar lá minha cozinha tô agarrada lá aí se eu conseguir finalizar e dá pra mostrar eu mostro hoje se não der eu mostro amanhã é porque realmente gente vou pegar uma faca ali pra tirar o quiabo realmente essa luz aqui improvisada fica escura aqui já é fim de tarde né mas enfim vai dar certo e as plantinhas tá aqui ó lindas aqui tenho que limpar também aos poucos a gente vai colocar as coisas no lugar né mas enfim vamos lá tchau tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal